Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 5 Fomos alistados na marinha de guerra do Senhor e recrutados para trabalhar em sua embarcação. O navio só tem uma finalidade, nos fazer chegar em segurança a outra margem. Este não é um barco de cruzeiro ou um barco qualquer, é um encouraçado de batalha. Não fomos chamados para uma vida de lazer, fomos convocados a uma vida de serviço, cada um com uma missão única. Certas pessoas tomando conta daqueles que estão se afogando, eles seguem salvando gente da água, outros estão ocupados com o duro embate contra o inimigo e maneja os canhões de oração e de louvor. Outras ainda se dedicam à tripulação, alimentando e treinando seus membros, embora diferentes, fazemos parte do mesmo time. Cada qual pode narrar seu encontro com o capitão, pois cada um recebeu uma convocação pessoal. Todos os seguimos pela prancha da sua graça sobre o mesmo convés. Um só é o capitão e um só também é o destino. Apesar da dureza de trabalho, a embarcação está salvo, porque o nosso capitão, que é Deus, não deixará o nosso barco afundar jamais. Então não precisamos nos preocupar. Não é preciso sair por aí buscando como servir ao Senhor. Olha ao seu redor, sua família, seus vizinhos, seus amigos. Eles são sua primeira responsabilidade, seu mais sagrado serviço. E não importa o quanto você brilhe em outros campos, se você falhar a eles, então o coração de Deus sofrerá. Bora para a batalha? Bora para a guerra? E outra, hein? Quem põe a mão no arado não pode nunca mais olhar para trás. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.